Hahahaha... Esse é o DJ Girobdoge... o cachorrão das putas... É o DJ Girobdoge no toque da putaria... O toque da putaria... O toque da putaria... Tu joga pra trás, tu costa em coxa DJ do baile te sarra piroca Tu joga pra trás, tu joga pra trás, tu joga pra trás Se liga na minha visão, que eu vou te dar-lhe o papo Vem pra 17, DJ vai embora sem capaço Vem pro ele, pra 17, DJ vai embora sem capaço Vem pro ele, pra 17, DJ vai embora sem capaço O bonde tá passando, flutaria começou mulher Joga essa rafeta, hoje a trofa quer caô Se ficar bagunçando, vai ganhar só pirogada Vem pro ele, pra 17, DJ vai embora sem capaço Vem pro ele, pra 17, DJ vai embora sem capaço Novo, vim pro ele, pra 17, DJ pode concorrer Aê, aê, aí É o de que o Cupキ Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Transcrição e Legendas Pedro Negri